Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis? Pôneis malditos! Pônei maldito, pônei maldito, venha com a gente a tomar. Odeio barro, odeio lama. Que cojinho! Não vou sair do lugar. Tequeiro! Escolha uma picape forte, de verdade. Nissan Frontier, 172 cavalos, a mais forte da categoria. A Nissan tem um jeito inovador de pesar a força. Pense no Nissan. Ei, você! Não fecha o vídeo não! Deixa eu falar uma coisinha? É o seguinte! Se você não passar esse vídeo agora pra 10 pessoas, você vai sofrer a maldição do pônei! Você vai ficar o resto da vida com essa música na cabeça! Pônei maldito, pônei maldito, lá 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 lá! Pônei maldito, pônei maldito... Lá 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 lá!